Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Você lembra deste camelinho lindo aqui, que trouxemos lá do Oriente Médio, Israel e Egito. Sim, o camelo, podemos dizer assim, é um símbolo, um símbolo de jornada, um símbolo de caminho pelo deserto, o camelo. E eu e você passamos pelo deserto. Todas as pessoas no mundo passam por desertos, mas é maravilhoso saber que no deserto o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco e nós podemos vencer todas as vicissitudes, todos os obstáculos, as dificuldades do deserto com a presença do Senhor conosco. Isto mesmo, esta mensagem nós temos nas Escrituras e temos de levá-la para o mundo inteiro. As pessoas não precisam desesperar com os problemas da vida, elas podem descansar em Deus, elas podem descansar no Senhor. Esta é a mensagem que temos para levar, para trazer avivamento nas nações, as pessoas. E o Ministério Gideões tem feito isso. Temos levado treinamento nas nações, temos levado as torres de oração sem cessar. Torres de oração onde os irmãos se revezam individualmente a cada hora ali na torre, levando esta mensagem e levando respostas para o mundo. É tão importante. Você pode levantar torres de oração, os Gideões Milins, vir conosco as nações, levando esta mensagem tão especial. Quer ser um missionário? Você pode vir orando pelas nações, você pode vir numa viagem conosco presencialmente, podemos capacitar você para isso com o nosso curso de missões transculturais. Ou você pode vir também através da sua contribuição. Contribuindo você vai levar, permitir que alguém vá em seu lugar, que alguém possa ir por você. você vai bancar e levando esta ajuda humanitária para os nossos irmãos. Vem ser um missionário. Aí está o nosso site, aí está a nossa chave fixe para você ser um mantenedor de missões. Bem, vamos ao nosso provérbio de hoje, capítulo 21, o versículo 27. O título é o sacrifício dos perversos. Outra vez, o sacrifício dos perversos. Diz assim o texto, o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Vamos ler de novo? O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Naquela época, quando o livro de provérbios foi escrito, buscar a Deus significava ir ao templo, levantar um altar ao Senhor ou no templo já tinha um altar e ali sacrificar. Animais os perversos eram sacrificados como, podemos dizer, como buscando o perdão para os pecados. Sangue derramado era aplicado ali nas pontas do altar para que o perdão de Deus viesse. O sacrifício. E os perversos sacrificavam? Também, também. Eles queriam também o perdão, eles queriam também parecer aos outros que eles também eram servos de Deus. Era uma fachada. Por isso, o Senhor diz, o sacrifício dos perversos já é abominação, é fachada. Ninguém engana Deus. Deus não precisa de sacrifícios, de dinheiro, para nada. Deus é autossuficiente. Deus é Deus. Então, Ele está dizendo que o sacrifício dos perversos já é abominação. Deus é abominação. Quanto mais se Ele oferece com intenção maligna. Já é uma fachada que Deus nem olha. Mas pior ainda, quando Ele vem tentando receber algo com uma intenção maligna. Às vezes, já encontrei pessoas que vieram pedir oração. Eu me lembro de uma menina, pediu para eu orar por ela. E eu perguntei, o que você quer de Deus? O que eu vou orar por você? E ela disse, ah, eu estou gostando de um homem casado. Eu queria que ele se separasse para ficar comigo. Falei, olha, claro que eu não vou fazer esta oração. Esta não é a vontade de Deus. Separar uma família e fazer você pecar? Não. Isso já é abominação. Mas, há pessoas que querem que a gente ore ou querem enganar Deus ou fazer Deus atentar para a sua intenção maligna. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa. Aqui, a palavra diz que o sacrifício dos perversos, que é proforma, que é de fachada, não toca no coração de Deus. Já é abominação. Quanto mais, quando Ele tem uma intenção impura. Deus é puro. Deus é sábio. Deus é fiel. Deus não é bobo. Deus é Deus. Que nós possamos amá-lo, honrá-lo, adorá-lo e serví-lo de todo o coração. Amém. Amém.